Agora que a gente já tem o pacote, um CLI, integração contínua, documentação, chegou a hora da gente botar tudo isso em produção, né? A documentação no lugar onde as pessoas possam acessar, fazer o deploy dela no Read the Docs, e também o nosso pacote, subir ele para o PyPI, para que as pessoas possam instalar, né? Com pip install, com pip x. Então, pega seu editor de texto preferido, seu terminal coloridinho, e... vem contar comigo. Olá, pessoas! Eu sou o Dunossauro, e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa, onde a gente está indo desde a ideia de toda a concepção até chegar na publicação e, bom, finalmente chegamos no vídeo da publicação. Se você estiver curtindo essa série, não deixa de verificar sua inscrição aqui no canal para não perder vídeos e outras séries que saíram no futuro, e também deixar aquele like para o YouTube olhar e falar Hum, parece que esse canal é interessante. Vou recomendar para mais pessoas. Então, eu vou trazer vocês aqui para o terminal para a gente conversar um pouco. Basicamente, hoje eu quero falar sobre três tópicos com vocês. O primeiro é sobre o deploy, da documentação no Read the Docs, para a gente poder deixar ela acessível para todo mundo que quiser usar a nossa aplicação. O segundo tópico é sobre o empacotamento da nossa aplicação, né? Porque pode ser simples, né? Um único comando, a gente dá poetry publish, e esse pacote vai subir lá para o PyPI. Mas tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar para colocar esse pacote em produção, como classificadores, o que significa o esquema de versionamento, o que é 0.1.3 da versão. A gente tem que pensar um pouco antes de subir isso, e também sobre a licença do nosso software que a gente vai escolher. E por último, o deploy no PyPI, a gente tem que ajustar o Readme para ele poder ficar lá bonitão, ter algumas coisas de URLs para ficar bonitinho lá no próprio PyPI, e também o deploy com poetry. Então, vem comigo que esse vídeo vai ser sucesso hoje. Então, massa, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter a nossa documentação lá, a gente já tem a documentação aqui dentro do nosso pacote, né? Deixa eu ir para o meu editor de texto. A gente já tem aqui, notas musicais, a gente já tem docs aqui, e ela está bonitinha, a gente já pode subir essa documentação lá para o Read the Docs. Só que aí, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar na página do Read the Docs, readthedocs.org, cria os pad e navegue em documentação. Massa. A primeira coisa que, se você não tiver uma conta no Read the Docs para subir seu próprio pacote, você pode se cadastrar. E para se cadastrar é muito simples, recomendo que vocês usem a integração com o GitHub, ou com o GitLab, ou com o Bitbucket, porque isso já vai facilitar para a criação dos hooks. Ou seja, você vai fornecer acesso para o Read the Docs nos seus repositórios do Git, vai ficar mais fácil de achar, fica menos coisa para digitar. Bom, eu já tenho a conta, vou me autenticar, e vou me autenticar usando o GitHub. A partir desse momento, vocês vão ver que eu tenho dois projetos aqui. O Toben Docs, que é um projeto que eu estou fazendo algumas coisas com o decorrer do tempo, e essa live de MKDocs foi uma live que a gente fez o deploy aqui. Basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é importar o nosso projeto para cá. Então, você clica em importar um projeto, ele vai dar uma lista de todos os repositórios que você tem. Eu tenho muitos repositórios, talvez você não tenha tantos, mas não tem problema. E eu achei aqui o meu. Notas musicais aqui. GitHub, notas musicais, tal, tal, tal. Se eu clicar nesse maisinho aqui, simplesmente clicar nele, já começo a fazer. Então, ele já pegou. Notas musicais. Esse nome que está aqui é o nome da nossa documentação. Então, quando ele criar isso aqui, esse vai ser a URL do nosso projeto. Então, vai ser notas-musicais.readthedocs.org. Então, tenha noção disso aqui. A URL do nosso repositório, que é tipo assim, dunossauro, tal, tal, tal. Notas musicais.git. O tipo de repositório, que é git, pode ser mercúrio ou outros tipos de versionadores de código. E a branch padrão é a main. Você pode vir aqui, editar opções avançadas. Não precisamos nisso nesse primeiro momento. Se a gente der só um próximo, ele já vai falar, olha, webhook successfully full added. Ou seja, ele criou um webhook. Todas as vezes que a gente for lá no nosso código e der um push no repositório, esse código vai vir pra cá e já vai gerar uma nova versão da documentação em latest. Basicamente, se a gente criar aqui em compilar versão, ele já vai começar um build do read the docs aqui pra subir essa documentação. Então, ele fez um branch aqui do nosso repositório, notas musicais. Aí, ele começou um checkout na nossa main. Deu um clean pra limpar as coisas. Subiu um Python 3.7. Você pode ir clicando nessas coisas e ele vai abrindo alguns esqueminhas. Eu vou esperar ele terminar de rodar tudo o que precisa e aí eu mostro pra vocês o que aconteceu. Ó, ele terminou aqui e falou, olha, compilação concluída. E se a gente clicar aqui em cima, você vai ver que ele gerou com Sphinx. A gente não tá usando Sphinx. Rodou alguma coisa aqui de LaTeX, várias coisas de Sphinx. Esse catdocsconf.py também é uma config do Sphinx, mas a gente não tá usando Sphinx. Vamos ver aqui, ver documentos. Você vê que aqui ele já criou uma URL que a gente pode usar. Deixa eu trazer essa URL aqui pro nosso editor só pra vocês verem como é que tá isso aqui. Então, notas traços musicais que é aquele nome que ele mostrou na documentação naquele primeiro momento .readthedocs.io E aí tá massa que a gente já tem uma URL só que isso aqui não é o nosso projeto, né? Por que que isso aconteceu? Porque quando a gente usa mkdocs, a gente vai ter que falar pro readthedocs e falar, olha, estamos usando o mkdocs e pra isso a gente vai precisar usar um arquivo de configuração. Eu separei aqui o link já certinho do arquivo de configuração e tem várias coisinhas que a gente precisa fazer aqui. Acho que eu dupliquei um link. Mas basicamente ele tem aqui mkdocs. O que que eu preciso fazer pra falar que isso é mkdocs? Eu preciso criar um arquivo chamado readthedocs.io A versão do readthedocs atualmente é a versão 2. Então a gente vem aqui e coloca version 2. E a gente precisa especificar alguns parâmetros pra dizer que isso é mkdocs, né? Então ele vai falar, olha, build tal, 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 isso não importa pra gente agora. Mas aqui, ó, mkdocs configuration mkdocs.io Basicamente, esse é o primeiro passo que a gente tinha que colocar aqui pra nossa documentação ser reconhecida como mkdocs. Massa, se a gente já comitar esse código, em teoria, ele já funciona. Vai dar alguns problemas, vai dar um erro no próximo build, mas eu espero que a gente vá fazendo essa coisa devagar. Até porque, se eu colocar tudo de uma vez, fica tipo meio confuso e talvez não faça muito sentido. Então vamos lá, git status. Mudamos o readthedocs, adicionamos esse arquivo, né? Então, git add.readthedocs.yml git comment-m configuração inicial do readthedocs. Git push. A partir desse momento que a gente fizer um push, como a gente já tinha feito aquele esquema no readthedocs aqui de webhook, em teoria, isso aqui tinha que trigar um novo build aqui. Então, se a gente vier aqui em compilações, a gente vai ver aqui, ó, passou, passou, instalando. Ou seja, ele já começou um novo build aqui. E aí, a partir desse build, você está vendo que eu não fiz nada. Só daí push, ele já começou a gerar, né? Então, instalando, aí ele vai começar, ó, instalação falhou. Por que que isso aqui falhou? Ele falou, python-m mkdocs build clean site tal, 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 config file mkdocs.yml E ele falou, olha, não tem um módulo chamado Jinja. E aí, aqui eu não tenho como especificar isso aqui. Então, eu vou ter que criar um build do mkdocs. Ó, ele já leu o nosso arquivo, só que ele não tem as dependências necessárias para o nosso projeto funcionar. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um stage de build. Basicamente, do mesmo jeito que a gente tinha feito lá no GitHub Actions. Se a gente voltar aqui nos config files, ele vai falar, olha, como é que seta a versão do Python? Então, eu tenho que falar qual é o sistema operacional daquele mesmo jeito que a gente fez na Action. Então, OS Ubuntu 2204. Se você puder colocar isso aqui em aspas, acho que fica melhor também, fica mais fácil de ler. E a gente vai falar, olha, qual que é as coisas que tem que estar instaladas nesse Ubuntu? Por exemplo, tools. Então, tools. E aí, eu tenho que falar, olha, instala para mim a versão do Python que eu quero, que é a versão 3.11. Então, Python 2.3.11. Por que 3.11? Porque é a versão que a gente está usando para buildar nosso projeto aqui no PyProject. Então, 3.11 é a versão mínima requerida para esse projeto. Então, voltando aqui para o reddedox.yml, instala essa versão do Python. E aí, aqui, ele sugere que a gente faça algumas coisas aqui como Python install e ele fala, instala esses requirements para a gente. Não é exatamente o que a gente precisa, mas vai fazer sentido. Vou dar nosso segundo comment aqui e vamos ver o que acontece. Então, git status, modificamos o reddedox, eu não salvei o arquivo, por isso ele ficou aquele lá, massa. Então, git add.readdedox, git status, mudamos só esse arquivo, git commit-m, adicionando, passo de build ao reddedox, git push. Se a gente rodar, eu quero ir entendendo os erros junto com vocês aqui. Basicamente, aqui o que a gente fez não instala o dind ainda, mas já começa um passo de instalação a mais aqui nas compilações. Então, vamos ver o que que rolou. Está instalando de novo e falhou a compilação de novo. Se a gente clicar aqui em ver raw, a gente consegue ver exatamente tudo que aconteceu nessa instalação. Então, ele reconheceu o arquivo e tal, mas a hora que ele foi dar python-mmkdocs build e tal, 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 ele falou, olha, sequência, name de tuple, tal, tem alguma coisa errada nessa versão do mkdocs que ele está usando, que não necessariamente é a mesma versão do mkdocs que a gente pediu para ele usar aqui. Então, a gente precisa instalar as nossas dependências dentro do ridddocs. Para que a gente faça isso, como a gente está usando poetry, também tem um outro passo aqui na documentação que vai falar sobre esses jobs aqui. Então, jobs, pre-created, post-build, tem o post-created, olha quantos tipos tem de coisas aqui. Então, o que a gente poderia fazer? Depois que ele criar esse environment aqui, que é o Python tal, 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 eu vou criar um job para ele e vou falar, olha, jobs. E eu preciso que ele faça o seguinte, depois que ele criar o ambiente com o Python 3.11, porque se a gente voltar aqui na coisa, ele fala, olha, criei o ambiente Python e aí ele começa as instalações aqui. Então, depois que ele instalar o Python 3.11 aqui com o SD, eu quero que ele instale o poetry para mim. E de onde eu tirei isso aqui, na doc também tem um lugar falando sobre a instalação do poetry aqui. Então, post-created environment, pip install poetry. Então, vamos lá, post-create environment. A gente fala, olha, pip install poetry. Aí, a partir de agora, a gente já tem poetry. Depois disso, eu quero que ele não crie um ambiente virtual. Então, por exemplo, poetry config virtualenvy, acho que é exatamente isso, creates, false, virtualenvies.create, false. A partir desse momento aqui, ele vai fazer o seguinte, esse job vai, depois que criar o ambiente, ou seja, depois que instalar o Python, ele vai instalar o poetry e depois ele vai configurar o poetry para virtualenvies falso. Ou seja, não vai criar um ambiente virtual, vai instalar global mesmo, porque esse é um job, não faço muita questão disso. Do mesmo jeito que a gente tinha feito isso no GitHub Actions, a gente acabou usando o venv, mas não necessariamente precisaria. E a partir disso aqui, eu posso vir aqui e falar para ele, olha, usa um post install. Então depois do post install, então criou o job, post install. E aí agora, instala para mim as dependências do projeto. Então poetry install, e aí ele vai falar aqui, olha, post install with docs. Ou seja, isso aqui, eu tenho um problema com isso aqui, with doc. Por que doc? Porque o nosso grupo se chama doc aqui, né? Então que são as dependências de desenvolvimento. Grupo doc. Massa. Só que eu tenho um problema com essa coisa que ele sugere aqui, porque o with doc sugere que ele vai instalar as dependências do projeto também, o typer e o reach. E eu não quero que ele faça isso. O poetry tem uma config aqui que em vez de falar with, eu falo only. Ou seja, ele não vai instalar nada do projeto, só as dependências de desenvolvimento. A partir desse momento, eu acho que a gente já vai conseguir gerar nossa documentação. Vamos ver o que acontece? Então vamos lá. Git status, git add, read the docs, git commit, git push. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Eu acho que já terminamos, hein? Compilações, instalando, agora ele começou um novo build. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Setou o Python para o 3.11.0. Agora ele começou a instalação, ele instalou o poetry, baixou todas as dependências do poetry. Aí ele rodou aquele comando que a gente queria. Lembra que esse é exatamente o passo onde a gente pediu para ele fazer isso aqui no arquivo? Então beleza, ele configurou o Python. Aqui, aí ele criou um virtual env do read the docs e tal. Aí ele instalou o pip depois de criar esse ambiente. Então ele veio aqui jobs, post create environment. Então depois de criar o ambiente, ele instalou o poetry e deu a configuração do poetry para não criar o ambiente de instalação. Aí agora, ele vai rodar aqui, rodou, instalou as dependências que ele precisava, o setup tool, as coisas que ele faz aqui por padrão. E aí depois ele veio, poetry install only doc. Aí ele só instalou as dependências de desenvolvimento. mkdoc strings, material extensions, pymdown extensions, watchdog, que é aquilo que fica vendo se o arquivo foi atualizado. Atualizou o mkdoc, porque ele já tinha uma versão aqui que era 1.04, por isso que estava dando erro quando a gente pedia para abrir a nossa documentação, porque a gente estava usando a versão 1.4, quatro versões na frente. E meio que ele já criou aqui a documentação. E aí ele pegou esse negócio que tinha dos macros, extra variables, config file, commands. Foi aqueles commands que a gente tinha criado para o nome da instalação das coisas. Então a partir desse momento, basicamente, se tudo deu certo, se a gente clicar em ver documentos, em teoria, isso aqui já teria que estar com a versão nova. Então atualizar aqui. Uou! Está de pé a nossa documentação, o número de the docs. Legal, nosso cardzinho. Ele ficou meio bugado, tem zoom. Eu não sei como vai ficar no monitor de vocês aqui, porque eu estou numa resolução bem estranha aqui para caber no quadro. E aí, beleza. Aí ficou aqui, pipx install notas musicais, pip notas musicais. Legal, isso aqui está tudo certo. Como usar, ainda está com poetry run. Lembra que a gente tem um arquivo de configuração no mkdocs para arrumar isso aqui. Então o mkdocs aqui, em vez de ser poetry run, agora ele vai virar tudo notas musicais a partir do momento em que a gente fizer o deploy do nosso pacote. Mas a gente ainda não fez. Mas eu vou deixar esse arquivo alterado. Então, para ficar registrado, git status, mudei, git div. Então está aqui, eu mudei o poetry run notas musicais para notas musicais, para quando a gente fizer o próximo push, isso aqui seja corrigido e já fique tudo certinho. Legal, se a gente voltar agora, o que a gente tem que fazer? A configuração do pacote. Então a gente fez o deploy do read the docs, já está tudo funcionando aparentemente. Vamos ver aqui na API se funcionou o glyph. Então massa, também já funcionou tudo da maneira que deveria funcionar. Então está ótimo. Isso aqui a gente vai mudar nesse poetry run, porque em toda a documentação tem poetry run, poetry run, poetry run. Vai virar só notas musicais, porque a pessoa vai ter instalado a biblioteca. Massa, um passo resolvido. Agora a gente precisa conversar um pouco sobre o empacotamento da nossa aplicação Python. Legal, para a gente começar agora com essa ideia de subir nosso pacote para o PyPI, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no PyPI. Ele vai pedir meu segundo fator de autenticação. Espera aí que eu vou digitar. Estamos aqui na minha conta e se a gente vier aqui nos meus projetos, eu tenho vários projetos meio inúteis publicados aqui. Tem o Split, que é um projeto que eu gosto muito. O Hook Plug, que também é um projeto que eu gosto, mas não tem esse projeto de notas musicais. Para que esse projeto de notas musicais esteja presente aqui, eu preciso fazer o quê? Preciso dar um push de publicação do meu código, da minha biblioteca para o PyPI. E como é que eu posso fazer isso aqui? Existem algumas formas diferentes de fazer isso aqui, mas a forma mais simples e objetiva, como a gente está usando o Poetry, é rodar um comando chamado Poetry Publish. E simplesmente assim, ele vai falar, olha, você precisa buildar a sua aplicação, então eu vou dar um menos menos build. E aí ele buildou e vai querer subir para o PyPI. Obviamente deu erro na autenticação, porque eu tenho que configurar isso aqui, mas ele já buildou nosso pacote aqui, não quero que ele build, eu vou dar um rm menos rf nessa pastinha que ele criou de dist. É só para vocês verem que é simples, mas o nosso projeto ainda tem alguns problemas. Se a gente for aqui no PyPI, por exemplo, e buscar por um outro projeto, por exemplo, vou pegar um projeto que eu gosto bastante que é o Flask. Olha que o Flask, ele tem várias coisas interessantes aqui. Ele tem uma descrição do projeto, isso aqui é dado a partir do readme do repositório. Nosso repositório não tem readme, então a gente precisa corrigir isso aqui. Outra coisa que o nosso projeto não tem e que precisaria ter é um esquema de versionamento. Então, por exemplo, você vê aqui o Flask que está na versão 2.2.2. O nosso projeto, se a gente vier em históricos, o nosso projeto também não foi configurado isso aqui. Tem esse esquema de links do projeto que aparecem aqui, que são coisas que precisam ser configuradas no PyProject também. Homepage, que é a home do projeto, onde é o nosso repositório, então, por exemplo, source code, onde é que está, por exemplo, se você quiser fazer um donate para eles se você quiser ver a documentação. Então, bom, tem bastante coisa aqui que é mega interessante. Então, vamos começar do começo. O que a gente precisa ter aqui no Packing? Basicamente, aqui eles têm um guia, eu também vou deixar o link aí na descrição, de como configurar o nosso pacote e tudo mais, tudo que a gente precisa ter para fazer isso. Ele fala, olha, cria um PyProject.l e usa um Build System. Aqui ele está recomendando que a gente use o Hatch. Hatch também é muito legal, mas a gente está usando o Poetry. Então, com o Poetry aqui no nosso PyProject, a gente já tem um lugar de um Build System, que é o que ele pede aqui, o Build System requires build back-end. Então, a gente tem aqui Build System requires, então ele usa o Poetry core e o Build Back-end ele usa uma summary. Eu nunca sei falar essa palavra API para usar isso aqui. Então, a gente já configurou essa parte do Build. Aí ele vem para a segunda parte, o segundo ponto, que é aqui, configure metadata. Eu vou colocar traduzido aqui para quem quiser ver, quiser acompanhar, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Então, aqui configurando o metadados, ele vai falar, olha, PyProject.l, que você precisa mudar o name para colocar o nome do nosso projeto. O Poetry já faz isso por padrão, então tem name, notas musicais. A versão, que a gente vai discutir um pouco daqui para frente. Os autores, o readme do repositório, que é o que vai ser usado como base da documentação lá no PyPI. E o package, que é exatamente o que ele vai incluir. O que é o nosso pacote? O nosso pacote é o que tem dentro de notas musicais. Eu não quero buildar os testes, nem nada, porque quando a pessoa instala o nosso projeto, a gente não quer que a pessoa baixe os testes. É legal ter os testes no repositório, obviamente o teste testa, mas tipo assim, quem está querendo a biblioteca, não quer os testes, ela quer a funcionalidade da biblioteca, ela espera que a biblioteca esteja testada. E tem uma coisa que é de crucial importância aqui, que são os classificadores. Classificadores são basicamente aqui, se a gente vier, classificadores fornecem ao índice e ao PIP alguns metadados adicionais sobre o pacote. Então, o que esse pacote faz, qual o propósito desse pacote e algumas outras coisas para isso. E outra coisa é a licença, que eles usam em alguns lugares nos classificadores, mas caso a sua licença não seja classificada, por exemplo, como MIT License, a gente tem que usar uma tag chamada License. Então, vamos começar aqui pelo começo. O que a gente precisa ter aqui? Classificadores. Vamos começar dos classificadores. Classifiers. Então, o que é o nosso projeto? Como que a gente classificaria o nosso projeto? Eu colocaria algumas coisas que eu sei que existem dentro dos classificadores. Eu vou deixar um comentário aqui, porque eu prefiro que a gente comece com isso antes de sair listando os classificadores. Então, o que eu quero? Isso é um projeto educacional, porque a gente está fazendo isso por causa de educação. Então, Education. Uma outra coisa que esse pacote tem é que ele é uma aplicação de console, de CLI. CLI ou console. Uma outra coisa que a gente tem nesse pacote que é interessante é que a gente fala português. Então, Portuguize. Então, a gente tem educação, é um software de console, está em português e está pronto para usar. É estável, é a primeira release estável do nosso pacote. Então, stable. Basicamente, se a gente voltar aqui na documentação, a gente tem um esquema que aqui a gente chama de classificadores. Então, eu já deixei um link separado onde a gente pode colocar todos esses classificadores para a nossa aplicação. Então, por exemplo, olha, a gente está em fase estável de produção. Então, a gente pode botar esse classificador aqui. Então, vamos lá. Então, stable. A gente abre aspas, coloca aqui e bota uma vírgula. Então, isso é instável. A gente precisa falar que isso é em português. Então, vamos lá. Português. Brasília. Massa. Então, nosso projeto está em português. Isso é importante. Se alguém procura projetos em português com documentação em português para poder contribuir, as pessoas vão dar preferência pelo nosso projeto porque está tudo em português. Aí, eu preciso falar que isso aqui é uma aplicação de console. Console. Então, console, cursos, tal, 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 é só uma aplicação de console. A gente não usa curse, frame buffer, nem nada do gênero. Então, é uma aplicação de console. Isso também é uma aplicação de educação. Education. Então, aqui, intended audience. Education? Não. o nosso education é para outro propósito. Topic education. Ou seja, isso é um tópico de educação. A gente fez esse pacote com o objetivo de educar as pessoas para que elas aprendam a criar seus próprios pacotes. Então, o tópico disso aqui é education. Basicamente, aqui, a gente inclui os classificadores. Quando a gente for buscar por isso, lá no Pipei, se a gente pegar um projeto tipo Flask, Flask 2, 2, 2, a gente vier aqui, a gente vai ver que ele tem algumas coisas aqui, né? Tipo assim, é instável para produção, é um web environment, né? Que é para web, ele é um framework, que é o Flask. Quem que você deseja atingir com isso aqui? Desenvolvedores, a licença é MIT, sistema operacional é independente, Programming Language, Python, tem um negócio, um classificador de Python, Python. Aqui, Programming Language, Python. Isso aqui é Python 3, né? Então, vou colocar aqui, Python 3.11. Olha que legal, a gente vai vendo os projetos de outras pessoas e vai aprendendo a criar nossos próprios classificadores. Muito massa. Então, é Python 3.11. Tá vendo que várias coisas são diferentes aqui, né? Então, existe um tópico, o tópico é educação. Qual que é o ambiente? É no console. Qual que é a linguagem que a gente fala? É português. Em que estágio de desenvolvimento isso aqui tá? Tá estável. Qual a linguagem de programação que isso é feito? Python, porque não é C, não é nada do gênero. E aí, tá em Python 3.11, que é a versão mínima requerida pelo nosso projeto. Muito massa. Criamos classificadores. Uma outra coisa que a gente precisa fazer agora, por exemplo, se a gente voltar aqui no Flask, é ter links do projeto aqui pra gente poder usar isso aqui dentro do nosso projeto. Você tá vendo que ele já me levou pro Twitter. Então, eu quero, por exemplo, colocar a home page, a documentação e algumas outras coisas. Pra gente fazer isso aqui dentro do Poetry, não é tipo assim, colocando URLs aqui e abre isso aqui. Existe um tópico específico no Poetry pra que a gente use documentações aqui. Então, eu separei aqui. Então, classifiers, como criar os classifiers. Legal. Também vou deixar o link aí. E o URLs, ele funciona desse jeito. Tool.poetry.urls. Então, a gente precisa criar essa seção aqui. E aí, aqui a gente dá chave, é um dicionário, né? Chave e valor. Então, são várias URLs que a gente quer pro nosso projeto. Então, por exemplo, o que eu quero colocar aqui? Documentação. Beleza. Onde tá a documentação do nosso projeto? Então, a documentação está lá no Read the Docs, tal, 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 tal. É essa aqui. Latest. Bonitinho de se ver. Legal, essa é a nossa documentação. Então, vou colocar o link aqui. O que mais que eu quero aqui? Onde tá o nosso repositório, né? Código. Notas Musicais. Legal, o que mais que eu quero? Problemas ou Issues. Bugs. Bug Tracker. Isso é uma palavra que, eu não sei se existe em português uma coisa que a gente use pra Bug Tracker. Mas, basicamente, é o Notas Musicais, que é esse aqui, barra Issues. Deixa eu ver só se essa URL vai cair no lugar certo, porque pode ser que não caia. Isso, legal. Então, se alguém tiver algum problema, já sabe aonde colocar isso aqui. E aí, se vocês quiserem me fazer uma doação, doação, entra lá no apoia-se.se barra live de Python. Então, HTTPS dois pontos barra barra apoia.se barra live de Python, que é a campanha de financiamento coletivo aqui do canal. Pra quem não conhece essa campanha, basicamente, é aqui que tudo acontece e por causa disso a gente consegue manter esse projeto no ar. Então, legal. A gente tem tudo aqui. Então, documentação, código, bug tracker e doação. Legal. Aqui, a gente já finalizou meio que o que a gente precisava. Então, por exemplo, a gente colocou os classificadores, a gente colocou os links do projeto, a gente não tem um readme ainda. Então, eu vou... Deixa eu só ir apagando as coisas aqui. A gente precisa de uma versão ainda de licença e do readme. Legal. A primeira coisa que eu vou fazer pra gente começar esse readme aqui, que a gente não tem um readme no repositório, é ter um readme no repositório. Basicamente, gente, eu vou copiar o que a gente tinha no readme do docs aqui, né? Então, por exemplo, docs, index aqui, e vou meio que fazer um merge dessa coisa com a nossa documentação. Então, como instalar, como usar, tal, tal, tal. Então, eu vou copiar daqui pra baixo e vou lá pro nosso readme. Legal. Já temos bastante informação aqui. Tem esse command.run, que como isso não vai ser reidenizado pelo GIN, já eu vou mudar. Então, vamos lá. Can replace. Massa. Então, eu quero trocar todos os lugares onde apareça commands.run por notas-musicais. Legal. Agora, tá tudo com notas musicais. O nosso readme tá certinho. E agora, eu só preciso colocar aqui como que instala esse projeto, né? Então, por exemplo, ah, como que a gente usa esse projeto aqui? A gente precisa colocar o título dele aqui, notas musicais. E a gente pode copiar daqui, né? Também do nosso index. Notas musicais, tal, tal, tal. Beleza. É isso aqui que eu queria. Notas musicais, como usar o campo harmônico, tal, tal, tal. E eu quero colocar o loginho aqui que a gente tem. E o loginho, eu vou copiar lá do read the docs aqui. Copiar imagem. Opa, copiar link da imagem e vou adicionar o link aqui nesse repositório aqui. Legal. Só que você lembra que isso aqui tinha aquele problema, né? Que era grande demais. Mesmo na documentação, a gente teve que ajustar o width lá dele, né? Então, eu vou diminuir aqui. Então, só que aqui, eu não consigo colocar aquelas tags do mkdocs. Então, eu vou usar HTML puro mesmo. Então, img, src, src, o src é esse. E aí, eu vou colocar um width, eu sempre escrevo isso errado, width igual a 200. Vai ficar um pouco menor lá, a gente usa 300 na doc. Uma outra coisa que eu gosto e que vários repositórios têm e que é muito legal, por exemplo, eu vou abrir o hatch aqui. Hatch Python. São as badges que ficam na doc e ficam em todos os lugares. Eu acho isso um barato. E é isso aqui, CI, passing, docs, passing, package, tal, tal, tal. Então, eu quero colocar essas badges, mas as badges mais simples aqui, né? Só pra gente ter isso no projeto. Uma das badges que eu quero é a do CodeCov, CodeCov. E aqui nos projetos, a gente vê as notas musicais, a gente também consegue pegar o badge desse projeto. Ele já fica aqui, emblema, passing, você vê aqui, markdown, só clicar no izinho, clicou no izinho, markdown, documentation status, bonito, né? Vou colocar aqui. Aí eu vou entrar aqui no nosso CodeCov e vou pegar o badge também que ele dá pra gente da cobertura. Notas musicais, aqui no settings, ele mostra aqui, badges, e aqui a gente tem o markdown, que a gente pode copiar e também colar aqui na nossa badge. Então legal, a gente tem o status e aqui eu quero colocar o do CI também. Ele também tem um badgezinho pronto que a gente pode copiar e usar aqui, add in workflow status badge. Aqui, ó, que a gente coloca qual é o workflow que a gente tá rodando e tudo mais. E só com isso a gente consegue fazer funcionar. Então legal, vamos pegar aqui, esse aqui é o link que a gente vai precisar arrumar. Vamos lá, então, owner, donossauro, repositor, notas traço musicais, workflow é pipeline.yaml. Massa, e a gente fecha o badge e a gente coloca o que ele falou aqui, example workflow, por exemplo, e a gente bota CI, pode ser? CI. Massa, com isso a gente já tem esse esquema, eu vou deixar tudo junto aqui com um espaço, só quebrando a linha, vou diminuir a fonte aqui e vocês vão sacar. Tá tudo junto, porque se eu pular mais de uma linha, ele vai colocar um embaixo do outro e no markdown eu quero que ele fique do lado, então se eu não pular a linha, ele vai botar um do lado do outro. Massa. Então, acho que fechamos aqui, se tudo deu certo, a gente consegue ver esse readme lá no repositório. Ah, faltou uma coisa importante, que é o como instalar o nosso projeto, porque a gente tem o como usar, mas a gente não tem a instalação de fato disso aqui, então, instalação. A gente pode vir aqui e falar, por exemplo, ppx install notas traço musicais. Eu acho que a gente também tem uma coisa, um template aqui no doc, para isso. Templates, instalação, instalação do projeto, tal, 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 notas musicais com pip. Legal, acho que eu vou deixar exatamente isso aqui e eu vi que eu escrevi instalação errado, vou arrumar também. Agora eu vou subir esse readme para o nosso repositório, só para a gente ver como é que ele está e se está certinho, todo bem formatado. git, ed, readme.md, git status, então beleza. A gente mudou o mkdocs? Ah, mudamos por causa do arquivo de instalação, ainda bem que eu deixei isso aqui. então git commit menos m, criando readme para um repositório. Git push, e agora é a hora. Vamos ver como é que isso ficou lá no Apple. Nah, olha que bonitinho, doc passing, aí você clica aqui e vai direto para a documentação. Olha que lindo. Aí tem o pipeline, o pipeline não tem link, ele vai para esse badge aqui, eu não sei por que ele faz isso, mas ele vai direto lá para o nosso Yama. Aqui ó, criando readme para o repositório. Beleza, tá rodando os testes porque todo push gera um pipeline. Massa, legal. E a gente ficou aqui com o CodeCov que leva a gente direto para a cobertura desse projeto em específico, que também ficou muito massa. Ah, muito legal. Notas musicais, olha, ficou muito bonitinho, né? Eu gostei, me desculpem, mas eu achei sensacional. Então, agora nada impede a gente de subir o pacote, só que ainda tinham mais tópicos que a gente precisava fazer aqui. Então, a gente colocou os classificadores, a gente ajustou o readme, falta a gente fazer o versionamento disso aqui, definir qual vai ser a versão do nosso sistema. Então, por exemplo, eu não vou mexer mais em readme, não vou mexer instalação, index, acho que está tudo fechado aqui. E a gente está nesse esquema aqui de version. Então, version a gente está usando 0.1.0. O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, eu não sei se você já tem costume de ter trabalhado com isso, mas eu separei uma coisa aqui que se chama versionamento semântico, que é o sem ver. Isso aqui é abreviado dessa forma, sem ver. Sem ver. E aí, o versionamento semântico, ele vai pedir para a gente algumas coisas. Então, ele vai falar, olha, dado o número maior, então, número da versão major, minor e patch. Incremente a 1, a versão major, ou seja, vamos pensar aqui. A gente tem isso aqui, 1.1.0, por exemplo. Vou deixar aqui assim. Então, aqui a gente tem a major, aqui a gente tem a minor, e aqui a gente tem o patch. Vou deixar o link na referência depois para quem quiser ver isso aqui. Então, 1.1.0. Imagina essa versão aqui. Então, o que acontece? Todo software, ele começa na versão 0.0.0, sempre. Quando a gente define uma coisa instável, a gente, estável, não instável, estável, a gente pula para cá. Então, 1.0. E a gente vai atualizando os patches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, o que acontece? Quando a gente muda para uma versão incompatível, a gente começa a contar de novo. Então, 1.0.0. E aí, quando a gente adiciona uma feature, a gente sempre vai mudar o minor. Então, 1, adicionamos mais uma funcionalidade. 2, adicionamos mais uma funcionalidade. 3, ah, tem um bug na 1.3.0. Então, a gente corrige esse bug. Nossa, acharam mais um bug. 3.2. Acharam mais um bug. E assim, a gente vai até a gente chegar, sei lá, na versão de muitas correções de bugs. Basicamente, toda vez que a gente adiciona uma funcionalidade nova, a gente muda o minor. Toda vez que a gente corrige um bug, a gente muda o patch. Toda vez que a gente adiciona uma coisa nova que quebra a API com a passada, ou seja, vamos supor que amanhã a gente muda a forma como usa a biblioteca e um jeito de chamar o comando mudou, porque os parâmetros mudaram. Então, a gente vem aqui e muda a major. Faz sentido? Comenta aí se fez sentido. Nota da minha explicação, dó maior, aumentado. Então, é basicamente isso. Versão maior, quando fizer mudanças incompatíveis na API. Ou seja, se eu atualizar do jeito que está meu código, ele para de funcionar. Então, tem que atualizar a versão maior. Versão menor, quando adicionar funcionalidades e manter a compatibilidade. E a versão de patch, quando corrigir falhas, mantendo a compatibilidade. Ou seja, major, minor, patch. Patch, sempre que corrige um bug, minor, sempre que entra alguma coisa nova, e major, sempre que quebra a API. Ou seja, precisa lançar uma versão nova. Algum de vocês podem ter visto alguma coisa como Calver já em algum momento. Que é o versionário do... O versionamento do calendário. Versionário do... Ha, 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 ha. Versionamento do calendário. Versioning. Calver. Que é, por exemplo, como o do Ubuntu, que a gente usou aqui, né? Então, por exemplo, que é 22,04, né? Por exemplo, aqui, ó. 2006, tal, tal, tal. Então, o Ubuntu é um caso famoso desse. Então, por exemplo, outubro de 2004. Então, é 0410, porque é o ano de 2004, que é o final do ano. E 10, que é o mês, que é outubro, que é o mês 10. O PIP também é versionado assim. PIP. Você vê, o PIP esse agora tá na versão 23, porque... 23.0, porque é a primeira versão de 2023. Faz sentido? Então, a gente vai usar sem VER mesmo, mas é só pra falar que existe o CalVER, né? Caso alguém tenha curiosidade. Então, legal. Terminamos isso aqui. A gente vai começar mesmo nessa versão. Eu acho que é a melhor versão pra gente começar. A gente poderia começar da versão 0.0.0, mas eu acho que é muito estranho começar da versão 0.0.0, então vamos começar da versão 1.0. Ou seja, não tinha nada, a gente adicionou a primeira funcionalidade. Ou seja, a primeira entrega que a gente tem nesse sistema não mudou a API porque não tinha nada, não é um hotfix porque não arrumamos nada. Então, é uma entrega da primeira funcionalidade que não quebra a retrocompatibilidade, afinal, é a primeira versão do sistema. Então, 0.1.0. Vou me manter nessa versão aqui. Acho que faz sentido. Versionamento, ok. Agora a gente tem que escolher uma licença pra gente usar nessa aplicação e uma outra coisa que eu não vi aqui com vocês é essa descrição aqui que eu vou me basear exatamente no que a gente tinha no Readme aqui. É um CLI pra ajudar na formação de escalas, acordes e campos harmônicos. basicamente eu vou usar essa descrição aqui. Sem ponto final. E aí eu vou colocar isso aqui no Git também que era esse notas musicais que ficou aqui vazio. Eu vou colocar aqui description, notas musicais, tal, tal, tal. E a gente pode colocar aqui um tópico music, python. Opa, ficou só music. Não podia dar do enter. Python, CLI, console, música. Acho que só isso. Legal, a gente já tem um resuminho aqui num about bem bonitinho. Mas aí a gente ficou pra fazer a licença do nosso software agora. Pra fazer a licença, no Poetry, existe um campo aqui chamado License, que a gente chama ele lá no padrão. Então, por exemplo, aqui ó, License MIT. A gente vem aqui e coloca License MIT. Qual é a licença que a gente vai usar nesse software? Eu recomendo que quando você estiver fazendo um sistema, vocês venham nesse sitezinho aqui, chama choosealicense.com. Pode vir aqui, clicar no tradução, de boa. Então você fala, ah, o que eu quero? Eu preciso trabalhar em uma comunidade. Eu quero que seja simples e permissivo. Eu me preocupo em compartilhar melhorias. Então ele vai falar, olha, MIT, GNU GPL, licença do, ó, quem tá no GPL? O Ansible, o Bash, o GIMP, quem tá no MIT? O Babel do JavaScript, o .NET, isso aqui é o Rails, né? Trilhos. É o Rails, o Ruben Rails e tudo mais. Então você pode escolher uma licença e tem várias opções de licenças aqui que pode ser muito interessante. Então, ah, eu quero saber mais sobre licença. Então, ah, tem essas licenças aqui, tem outras licenças. Então vocês entram aqui e dá pra ver, ó. O que que dá pra fazer no GNU AGPL? GNU GPL, GNU LGPL, Mozilla Public License, Apache License. Então o que permite quais são as condições e quais são as limitações e tudo mais. Como eu tô fazendo isso aqui com o único objetivo da gente aprender e eu quero que vocês, se quiserem, usem esse código, embedem esse código em outro lugar. Pode fazer o que quiser. Eu quero uma licença muito permissiva. Ou seja, poderia ser uma licença MIT ou poderia ser uma licença Apache também. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu vou usar uma licença que se chama Beerware. Beerware é uma licença criada pelo Paul Henningamp, que é um dos desenvolvedores do FreeBSD. E é uma licença muito interessante porque ela é totalmente permissiva, como seria se fosse MIT ou uma licença BSD Cláusula Zero. Então, a gente tem aqui BSD. Ah, não tem uma do BSD, mas a gente poderia usar o BSD Cláusula Zero. Mas, basicamente, essa licença fala o seguinte. Se você olhar, se você estiver lendo isso aqui, você pode fazer o que você quiser com isso, com essa coisa que tá sendo licenciada aqui. Então, se a gente se encontrar qualquer dia e você pensar que é o suficiente, você pode me pagar uma cerveja no futuro. É exatamente essa licença que eu vou botar no meu software. Beerware. Sério? Beerware. Isso aqui, se você for parar pra pensar, é uma licença informal. Eu trouxe aqui do guinom.org uma referência que ele fala assim, uma licença informal significa uma declaração como faça o que quiser com isso ou você pode redistribuir esse código e mudá-lo, né? O tradutor aqui eu deixei automático, mas ficou pior, né? Então, nos Estados Unidos, essas licenças devem ser interpretadas com base no que o autor parece pretender, tal, 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 tal. Não é uma licença copyleft, não é uma licença compatível com o GPL, mas, pra mim, na minha opinião, essa é a licença que faz sentido nesse dado contexto. E eu traduzi essa licença pra gente poder usar no nosso código. Deixa eu trazer pra cá. Então, pra gente fazer isso aqui, a licença é beerware, ou seja, sabe, freeware, que você é livre pra usar, mas se você quiser uma versão completa, você paga. Aqui é beerware. Se você achar pertinente, me paga uma cerveja quando você me encontrar. Então, ctrl-c, ctrl-n, aí a gente cria um arquivo chamado license, tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta. E aí você vem aqui e eu traduzi a licença, então tá aqui a minha tradução. Talvez não tenha sido perfeita, talvez tenha sido literal demais, mas tudo bem. Então, the beerware license. Do Nossauro escreveu esse arquivo. Se você estiver além dessa licença, poderá fazer o que quiser com esse código. Se nos encontrarmos algum dia, você achar que vale a pena, você pode me pagar uma cerveja em troca. Arroba do Nossauro. Simples, básico, objetivo, e é exatamente isso que eu quero. Você pega isso aqui, faz o que você quiser, sinta-se livre, copia um pedaço do CI, um pedaço da documentação, um pedaço do arquivo de The Docs, não me importa. Faz o que você quiser com isso, se você gostar, me paga uma cerveja. É basicamente isso. Eu pensei em lançar uma licença chamada Pixware. Pixware, ou seja, se você achar pertinente, me faz um Pix. Poderia ser uma boa licença, quem sabe para o meu próximo projeto eu não crio um Pixware. Massa, então vamos ver o que faltou aqui para a gente colocar no nosso projeto. Então a gente colocou classificadores, versionamento, licença de software, a gente ajustou o Readme, fizemos o deploy no Read The Docs, falta a gente fazer o deploy com Poetry, que é o deploy de fato do Pipei. Então vamos lá. Eu vou comitar essas modificações que a gente fez antes para eu ter certeza de que isso tudo está lá no repositório e que o GitHub entendeu esse arquivo de licença. Provavelmente não, mas tudo bem. Então git, diff, então a gente mudou isso aqui na documentação, que precisa subir, alteração, e a gente colocou coisas de pacote, então metadados de pacote. Então eu vou comitar isso primeiro. git-ed, pyproject.l, metadados de pacote, git, push. Vamos ver se o GitHub achou a minha licença e o que ele acha de Viewer, provavelmente ele nem vai reconhecer essa licença. Ah, eu não subi a licença. Espera aí. git-ed license, git commit, menos m, adicionando licença, beware, push. Aqui ó, View License. Ele não sabe que licença é essa. Mas ficou aqui ó, beware, Donossauro escreveu esse arquivo. Se você estiver lendo essa licença, você poderá fazer o que quiser com esse código. Se nos encontrarmos algum dia e você achar que vale a pena, você pode me pagar uma cerveja em troca. Arroba Donossauro. Massa. Então está aqui a licença, agora a gente precisa fazer o update da documentação. Git, div. Basicamente a gente tem essa alteração para mudar o comando de uso na documentação. Então git, add, mkdocs.yaml, git commit, menos m, alterando o comando de uso na documentação. Adicionando, alterando o comando de uso na documentação. Git, push. Agora se tudo der certo, a nossa documentação já vai estar com o formato certinho. A gente precisa esperar tudo atualizar aqui, docs. Então fizemos o empacotamento, versionamento semântico, versão, licença. Estamos quase acabando. Então aqui, como usar poetry run, vamos ter que esperar o deploy acabar aqui do read the docs. Read the docs.org. Massa. Terminou aqui a compilação, vamos dar um F5, pip install notas musicais, pip install notas musicais, pip x, notas musicais escalas, notas musicais escala.f. Então em todo lugar, se a gente voltar aqui no tutorial, ainda está poetry run notas musicais. Ainda tem um erro aqui. Eu vou corrigir isso aqui antes da gente fazer o deploy final e eu já venho. Na realidade, eu achei que ia corrigir, mas estava no cache. Foi isso que aconteceu. Eu vim aqui nos arquivos, olhei, command run escalas. Legal. Está tudo certinho aqui. Como contribuir? Vamos ver se renderizou, as imagens. Pô, muito massa. Aqui fica tudo como, aqui ó, como executar o CLI, notas musicais subcomando. Isso aqui está errado, porque isso aqui precisaria ser poetry run notas musicais subcomando. Aqui ficou errado, não era para ter. Então no como contribuir tem um erro. Aqui ó, aqui é literalmente poetry run notas musicais subcomando. Porque isso aqui é parte da documentação de desenvolvimento. Então, esse aqui é um erro que a gente deixou passar. git add docs contribua, git commit menos m fix, que é de ajuste. Então, ajustando guia de contribuição. git push. Acho que esse era o último push que a gente precisava fazer e agora a gente pode literalmente subir o nosso arquivo para o repositório. Legal, o que acontece aqui? Para eu subir, eu posso dar um poetry publish. A gente já tinha visto isso aqui. Ele vai precisar de buildar isso aqui. Então, menos menos build. Aí ele falou, olha, não conseguiu par esse pacote invalido no extension authentication porque eu preciso passar minhas configurações de autenticação para ele. Basicamente, o que eu preciso falar é poetry run menos menos build menos u, que é o meu username. Então, por exemplo, aqui na minha máquina eu tenho uma coisa que é o meu username que é o pypiusername. Então, por exemplo, que é Zaratustra. E aí eu tenho uma outra variável aqui que é pypipassword que eu não vou rodar, obviamente, mas eu posso falar menos u e aí eu passo a minha variável de ambiente que é pypiunderlineusername e aí eu passo e aí eu passo o menos p que é de password e aí eu falo, olha, pypipassword que são coisas que tem na minha máquina. Variáveis de ambiente, obviamente, não vou mostrar porque é o meu usuário e a minha senha. O meu usuário, tudo bem, Zaratustra, Z4R4, TOR5, mas a minha senha eu não vou mandar, né? Então, eu não vou fazer isso, né? Então, poetry publish menos menos build requires username, requires argument, pypipassword, pypiusername, será que eu tenho que mandar o build no final? Ah, tá, eu escrevi errado, pypi, agora vai. Beleza, quer buildar de novo? Quero, yes, vai buildar e deu erro, ah, que droga. The file names are being used by a different version, tal, 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 beleza, vou voltar lá no pypi, vamos ver o que tá rolando aqui, Zaratustra, seus projetos, não tem, existe um projeto chamadas notas musicais? Não, e é completamente outra coisa. pypi, notas musicais, build, yes, this file name has been used, use a different version, pypi name reuse, tal, 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 pypi names are being used in a different version, c, pypi, pypi name reuse, copiar endereço. O nome do arquivo já foi usado e o arquivo existe, o nome do arquivo foi usado mas o arquivo não existe, existe um arquivo com exatamente o mesmo conteúdo, pypi não permite que o nome e o arquivo sejam reutilizados, mesmo após ser excluído ou recriado. Ah, interessante. O que aconteceu aqui? Eu já subi esse pacote uma vez antes para fazer esse teste, ou seja, ele não vai permitir com que eu crie uma versão idêntica à que eu já criei no passado, quando eu fiz um teste disso aqui antes de subir o vídeo. Então, eu vou subir isso aqui para 2.0. Recomendo que vocês façam isso de forma alguma, mas eu vou fazer porque eu já subi para testar e isso é culpa minha dos meus próprios testes. Legal, vou subir, vamos ver se vai dar tudo certo. Massa, subiu. O que significa que era porque eu já tinha criado 1.0 antes para testar e estava tudo funcionando. Perdão pelo vacilo, poderia ter sido legal, melhor, se eu tivesse feito isso de primeira, mas eu não queria errar, né? Então, eu fiz isso antes só para ter certeza. Enquanto eu estava com o vídeo pausado, eu falei, pô, vou ver se não vai dar nenhum erro. E aí deu erro a hora que eu fui gravar. Tudo bem, faz parte. Notas musicais, sei lá, para ajudar na formação de escala, acordes e campos harmônicos. Descrição do projeto. Olha o guia, tá muito legal aqui. E a gente tem o bug tracker, código, doação, documentação. Bug tracker, código, doação, documentação. Ah, vai falar, pô, não, ficou muito massa. Em três estrelas, tal, 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 vamos ver aqui, order barra proprietary license, beerware, tudo bem, autor do Nossauro. Aqui tem o requer, né, requires python 3.1 menor que 4.0, mantenedor Zaratustra, que é o meu user no GitHub há milhares de anos. E ele tá aqui, development status, production stable, environment console, license, natural language, português brasileiro, programming language, python 3, python 3.11, tópico educação. E olha como as tabelinhas ficaram filezinhos aqui, né, é, eu preciso resolver aquilo lá na documentação pra ficar bonitinho. Olha, ficou uma cagadinha aqui, um espaço a mais, mas tudo bem, acho que ficou interessante. Campo harmônico E, mais informações, tal. Uh, ficou bonito, hein, ficou bonito, hein. Hum, incrível. Agora chegou a hora da verdade, né. Saber se isso aqui funciona de fato. Então, vou sair do meu ambiente virtual, deactivate, CD, dois pontos. Tô no ambiente limpo, não tenho esse pacote. ppx install notas, traço musicais. Notas musicais. Caraca, cara. Não, 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 Incrível, incrível, incrível. Escalas. Escala de ré. Ré menor. Ah, não, 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 ficou muito, ficou muito bom, ficou muito bom. Agora eu tenho o meu próprio pacote instalado. E agora eu posso estudar música, depois de muitos vídeos. Pô, incrível, incrível. Ficou, ficou pronto. Acordes, acorde de dó menor, dó maior aumentado. Dó aumentado, que é o dó maior aumentado. Dó menor aumentado? Também funciona. É, eu não tenho uma coisa para maior. Existe um bug aqui, tonalidade maior, essa nota não existe, tente uma dessas, dó, tal, tal, tal. Pô, mas ficou legal o erro aqui. Então vamos tentar uma nota 7, legal. Tônica 7, tonalidade, pô, já deu um erro bem bonitinho aqui na nossa aplicação também, né, ó, essa nota não existe, tente uma dessas. Escala não existe ou não foi implementada? Pô, bonitinho, hein? Olha esse Tracy. Ah, tá de brincadeira comigo. Pô, ficou incrível, ficou incrível. Bom, tem algumas coisas, muitas coisas que a gente pode fazer nesse pacote, e aí eu queria dedicar o próximo vídeo para a gente conversar sobre isso, né? Sobre coisas que podem ser contribuídas e tudo mais, e a gente se despedir dessa série, né? Porque eu sei, foi muito legal, eu também gostei bastante, eu me diverti, eu tava aqui, tipo, funcionou meu pacote, caraca! Nem eu me aguento, nem eu me aguento às vezes. Mas eu queria agradecer vocês aqui, que participaram dessa série, que me acompanharam nesse momento. Eu vou fazer um vídeo de encerramento, pra gente discutir, algumas coisas que podem ser melhoradas, sugestões pra quem quiser contribuir no projeto, obviamente, mas essa interação de construção, de deploy, de coisas, ela acaba aqui, e eu me diverti muito. Eu achei muito legal, eu não achei que eu ia ter resiliência pra gravar tantos vídeos assim, construindo esse pacote. Vocês viram que algumas coisas eu errei, tipo, agora, não foi perfeito, tá tudo bem, errei, né? Tipo, preciso deploy antes pra ver se ia funcionar, e definitivamente funcionou, mas não funcionou o que eu tinha que fazer no vídeo. Mas foi bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem um valeu demais. Olha as campanhas de financiamento coletivo. Pô, foi muito massa esse momento que a gente passou junto. Foi lindo, assim, Hum, maravilhoso. E eu vou deixar todos os links aqui, que a gente conversou nessa aula, e a gente se fala no próximo vídeo, pra eu mostrar o que dá pra contribuir, onde dá pra contribuir, mas aqui é uma despedida dessa série. Então, a gente se vê por aí, e se você gostou desse projeto, quando você me encontrar, se achar pertinente, me paga uma cerveja. Um beijo pra vocês, e tchau! Tchau!